Agora temos que andar no Espírito, meus amados irmãos. Você vai me perguntar, profeta, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é se tornar fantasma, meu irmão. Transparente e começar a parecer no sonho das pessoas. Não, isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito também não é fazer careta. Trancar a cara para os outros. Andar no Espírito é simplesmente manifestar a natureza de Deus, definida no fruto do Espírito. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a natureza ou o perfil de quem de facto é servo de Deus. Quem anda com Deus. Quem anda no Espírito. Jesus vai falar assim na palavra que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A letra para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica. Por outras palavras, Jesus estava a dizer assim que as palavras que eu vos digo elas não são tiradas de uma letra morta, mas elas são vivificadas pelo Espírito de Deus. Portanto, eu não vim para discutir com vocês sobre doutrina, mas eu vim para manifestar a vida do Espírito. E a vida do Espírito traz a natureza de Deus detalhadamente descrita em Gálatas capítulo 5, verso 22, que nós lemos aqui, que o fruto do Espírito é o amor. E dentro desse amor tem vários compartimentos. Que longaminidade, beguinidade, toda a descrição que vem depois faz parte de uma manifestação do amor. Por isso é que a Bíblia diz o fruto e não os frutos. Diga a glória a Deus. Quando eu amo, eu sou longânimo com essa pessoa. Quando eu amo, eu sou paciente com essa pessoa. Quando eu amo, eu sou bom com essa pessoa. A bondade. Quando eu amo, eu tenho domínio próprio. E tudo isso é uma manifestação do amor de Deus. Agora, você precisa entender, meu amado irmão, que para Deus não é mais importante o que você conhece, mas sim o que você manifesta. Para Deus não é mais importante o que você conhece, mas o que você manifesta. Então, Deus está a nos dizer assim, que há muita gente que tem um bom conhecimento e que viva a discutir sobre o conhecimento que tem da doutrina. Falar de doutrina, estamos a falar de ensinamentos da palavra de Deus. Essas pessoas vivem a contender, a discutir sobre a palavra de Deus, quem está certo e quem está errado, mas elas não manifestam um coração puro, uma consciência boa. Não manifestam uma fé não fingida, porque essas pessoas aspiram estarem certas e humilharem os outros no conhecimento. Só que eles perderam a percepção da verdadeira vida no Espírito. Porque ser de Deus não tem a ver com o quanto você conhece dele, mas com o quanto você experimenta dele. Diga a glória a Deus. Então, nós precisamos não conhecer apenas a letra, mas conhecer o Espírito, porque o fim do mandamento é. Reparou isso? O fim do mandamento é. Isso significa que o cumprimento do mandamento está em andar no Espírito. Contra estas coisas não há lei, não há condenação. O que significa, se você se focar na letra e deixar o Espírito, você vai perder o verdadeiro mandamento divino que você deve cumprir através do Espírito. A manifestação da natureza de Deus. E Deus conhece quem lhe pertence. Aqueles que não têm o Espírito. Romanos diz assim, hoje eu estava a meditar nessa passagem, que se você não tem o Espírito de Cristo, você não lhe pertence. Quem não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. E Cristo conhece quem tem o seu Espírito. Por isso é que o selo da redenção, ou seja, a garantia que você vai ser redimido e vai entrar na salvação eterna, é você carregar esse Espírito. não é você carregar uma placa doutrinária. Escuta, meu amado irmão, quando você encontrar uma mesa onde tem um homem que se diz pastor, um homem que se diz mestre, um homem que se diz assado ou cozido, estão a discutir doutrina de Deus. E um ataca o outro dizendo que você está errado, outro ataca o outro. foge disso. Porque a Bíblia está a dizer assim, não se deia a contendas sobre doutrina que não trazem edificação, mas precisamos de um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida. e depois diz mais, os que abandonaram isso, olha o que que eles fazem, os que abandonaram o quê? Diga o amor de um coração puro, a boa consciência e a fé não fingida. os que abandonaram isso só se dedicam a contendas. Quem não está no Espírito, persegue quem está no Espírito. Isso aqui é impossível de manipular. Se você não está no Espírito, meu irmão, não importa quão bom você seja, você vai perseguir quem está no Espírito. Porque o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. E quem está no Espírito não é compreendido por quem está no natural. Primeiros Coríntios capítulo 2 verso 14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nem pode entendê-las porque lhe parecem loucura e porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Outras traduções trazem ninguém é julgado. Ele julga tudo mas ele não é julgado. Por outras palavras ele entende tudo a verdade mas ele não pode ser julgado. Porque quem está no Espírito já não tem condenação. Romanos capítulo 8 verso 1 Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito. Então se você não quer ter medo de condenação medo do julgamento anda no Espírito. porque no Espírito você saiu do banco do reu e você entrou na justificação. No Espírito foi anulado o seu julgamento a sua condenação. Agora temos que andar no Espírito meus amados irmãos. Você vai me perguntar profeta o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é se tornar fantasma meu irmão. Transparente e começar a parecer no sonho das pessoas. Não. Isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito também não é fazer careta. trancar a cara para os outros. Não é ter cara de dono de igreja. Houve umas caras aqui tipo de dono de igreja. Andar no Espírito é simplesmente manifestar a natureza de Deus definida no fruto do Espírito. Isso é andar no Espírito. É andar em amor. Quando eu ando em Espírito eu não ando destruindo a vida dos outros. Eu não ando acusando e condenando a vida dos outros. Sou paciente com as pessoas. Sou longânimo com os outros. Acredito na redenção na segunda chance na vida dos outros. Acredito na misericórdia de Deus não somente para mim mas também para os outros. Isso é andar no Espírito. andar no Espírito é abdicar da razão para manifestar o amor e compaixão de Cristo. Então não estou interessado em vencer uma discussão. Estou interessado em trazer redenção para essa pessoa. Essa é a razão pela qual você vê que me atacam muito. Me falam muito. Mas eu nunca respondo. fico calado. Fico calado. Sabe por que que eu fico calado? Não estou na carne. Aquele que anda no Espírito é um mistério. E a prova de que eles estão na carne é a sua linguagem ofensiva que não manifesta a natureza nem o amor de Deus. Deus é amor e quem está em Deus está em amor e quem não está em amor não está em Deus. Como você vai dizer que conhece Deus se você não ama o seu irmão que você vê se você nem vê Deus? discutir sobre doutrinas já manifesta que você não está no Espírito. É carnal. A tua missão é alcançar o orgulho e a vaidade. Vanglória. Mas a nossa missão que estamos no Espírito não tem nada a ver com exaltação quem está certo quem não está certo. nós queremos é manifestar a natureza de Deus. Se você quiser nos condenar nós já saímos do banco do réu. Discote sozinho. Os irmãos estão a entender? Mesmo quando você ganha uma discussão você perde. Fala para o teu irmão mesmo quando ganhas uma discussão perdes. porquê? Porque perdes a oportunidade de conquistar uma alma. Não é verdade? Quando alguém te humilha na discussão teu coração se fecha. Você não quer mais ouvir essa pessoa. Mesmo que você saiba que essa pessoa tem razão. Você não vai querer ouvir essa pessoa por causa da sua linguagem ofensiva. Mas o amor não condena. O amor mostra misericórdia. O amor mostra redenção. O amor conquista o coração. Sabe o tipo de pessoa que anda na carne são tipo os fariseus e saduceus. Estão sempre para pegar pedras para pedrejar a prostituta. E se esquecem dos seus pecados que são muito maiores do que aquela prostituta. Jesus ela pecou vamos lhe apedrejar. Jesus diz assim quem não tem pecado lança a primeira pedra. Lembraram-se dos seus pecados que eram maiores do que da prostituta. Porque eles também na semana andaram a se prostituir só porque não lhes descobriram queriam matar quem foi descoberto. Vou te contar um segredo vou expor aqui as pessoas que andam na carne. Pessoas que andam na carne vivem em pecados secretos. Estão sempre a pecar mas como não lhes descobriram eles tentam se esconder acusando os outros que fizeram aquilo que eles próprios costumam fazer. Quem está me entendendo? O amor manifesta a natureza de Cristo é por isso que Jesus podia falar com um pecador e não condenar mas redimir ele. Jesus podia falar com uma prostituta e mesmo assim não lhe condenar mas salvar ela dessa vida e fazer dela uma evangelista. O objetivo de você andar no Espírito é manifestar Deus que constrange o coração das pessoas o amor o amor de Deus. Então meu amado irmão decida andar no Espírito olha para o seu irmão e diga assim decida andar no Espírito se você abandonar isso vais te dedicar às contendas às discussões minha irmã você que todo lugar onde vai todo mundo te faz mal ou todo mundo está errado você tem problemas sérios se todo mundo está errado na tua vida é porque você precisa de libertação é porque a tua visão está distorcida assim como os fariseus estavam porque eles não conseguiam ver os seus próprios pecados por causa do Espírito de acusação quem tem Espírito de contenda não vê os seus erros quem está longe da luz não vê as suas falhas as suas manchas por isso essas pessoas vivem nas trevas quando você vive nas trevas você não vê se o teu rosto está feio se tem ramela nos olhos você não vê se a tua maquiagem está mal feita você não vê se a tua camisa está rasgada você não vê se está suja não está engomada porque você não está na luz gente que não anda na luz só sabe ver erro dos outros mas quem está próximo da luz sempre está preocupado se tem alguma coisa suja nele porque não tem tempo para condenar os outros só tem tempo para se redimir e depois são os primeiros a dizer que nós somos da doutrina sã defensores da doutrina defendem uma doutrina que não manifestam porque a verdadeira doutrina de Cristo é andar no Espírito não é conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse a palavra de Deus não terá poder nenhum na tua vida até que você a coloque em prática tem uns que só estão a fazer enfeite a Bíblia está lá em casa para enfeitar pode até ter diploma em divindades formado em divindades formou-se em arcanjo suma santidade suprema santidade está formado no papel mas a formação que Deus quer ver em você está no teu espírito capacidade que você tem de ouvir Deus e manifestar a natureza de Deus isso é extremamente importante como fazer isso como facilitar isso na tua vida primeira coisa que tu tens de fazer mergulha na presença de Deus anda no espírito de Deus e na luz da sua palavra a palavra te dá direção a palavra te faz ficar na proteção divina o espírito traz luz e vida para essa palavra precisamos do espírito e precisamos da palavra para nos manifestarmos a verdadeira natureza de Deus até aqui a palavra de Deus que Deus que Deus te abençoe